Cordel, a zica e outras viroses do Aedes, por Anne Caroline, cordelista e enfermeira. Minha gente, o que que é isso? Essa zica tá demais, tá matando os idosos e os nenenzinhos jovens demais, tá virando epidemia de dimensões nacionais. Eu fico arrepiada ao ver o noticiário, é muita gente doente a cada dia do calendário, os jornais só dizem isso, não tão dizendo o contrário. Tem mulher que tá gestante e o perigo é maior, porque o bebê que carrega pode ter cabeça menor, essa microcefalia não podia ser pior. Esse mosquitinho Aedes é pequeno no tamanho, mas é avassalador, preto e branco, todo estranho, tá lascando todo mundo, se eu vejo um minhacanho. Lá em casa, usa o raquete pra tentar exterminar, tem tela em toda janela pro mosquito não entrar. E a gente usa repelente, ô peste, vai-te pra lá. A gente tenta evitar qualquer água acumulada, não tem pneu nem garrafa, a caixa d'água é fechada, e a cisterna lá de fora sempre está bem tapada. Deus o livre ter a zica, eu vou até me benzer. Chikungunha muito menos, essa aqui não quero ter. A dengue é pra passar longe, dela nem quero saber. Como pode um inseto menor do que a minha unha transmitir febre amarela, dengue, zica, chikungunha, o mosquitinho é a peste, só pode ser sua alcunha. Transmitir informação é a forma mais segura pra ajudar na prevenção, com cordel e cultura. Muito cuidado minha gente, pra não levar picadura. Bora acabar com a Aedes, o mosquito não tem vez, chega de tanta doença dia a dia, mês a mês. Eu já estou me prevenindo, e aí, como estão vocês? Se você gostou deste cordel, compartilhe entre seus amigos e ajude a informar e prevenir outras pessoas. Juntos, podemos acabar com a Aedes. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.